Música Metáfora com instrumento de orquestra alimenta a briga política de FHC e ACM E a fita gravada pelos promotores não bate com a reportagem da Isto É Trabalhadoras sem terra invadem lanchonete para protestar no dia da mulher Torcedoras mudam o jogo no campo e empurram os jogadores para a vitória E o SBT Notícias pergunta, a mulher está mais protegida contra a violência doméstica? Ligue 3601 4456 e participe De hora em hora o SBT informa o resultado parcial da Telecena Moleza 2, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 21, 22, 23 e 35 Telecena Moleza, muito mais prêmios, muito mais chances, muito mais fácil de ganhar Compre a sua e concorra a um milhão de reais em prêmios Sabe quantas peças mais ou menos tem o motor do seu carro? Umas quatrocentas Se você usa um combustível qualquer, sem procedência e o motor do seu carro começa a engasgar Imagina quanto tempo você vai gastar até descobrir que as peças estão em ordem E o problema era o combustível Então, pra que arriscar? A Texaco foi a primeira a criar combustível com controle de qualidade e procedência Por isso, se for Texaco, você pode confiar Texaco, um mundo de energia Não senti saudade de você E até menti que não quero te ver Venti que sou feliz, mas o amor não deixa Vanessa Camargo Me entrega pra outra emoção A nova revelação da música pop brasileira Eu sou, eu sou Estou apaixonada por você, amor Amor, amor Nas lojas em CD Eu vou Uma dica para tentar melhorar a vida social Baby da Telesp Celular Como é que você acha que eu convidei todo mundo para essa festa? Ou convite de ursinho? E-mails, notícias, previsão do tempo e muito mais no visor do seu celular Pra quem tem Baby com o Op, o futuro já começou Baby, o celular inteligente da Telesp Celular Novo Organics Novas fórmulas com óleos essenciais Que são naturalmente absorvidos pela fibra do cabelo Deixando seus cabelos saudáveis e com movimento Porque se você está de bem com seus cabelos Você está de bem com você O baú da felicidade continua dando sorte para São Paulo A Josefina da Vila Matilde e a Laura da Moca Estavam em dia com as mensalidades do carnê do baú E ganharam uma casa Muito conforto para elas que agora mudaram de vida Faça como elas Comprando e mantendo em dia o carnê do baú Toda semana tem casa, carro e muito mais A sorte chega até você também com os vendedores do baú Receba os bem É a felicidade chegando até você O amor é eterno O que é esse casaco? A Grace cresceu e virou uma tremenda gatinha Vocês estão falando da minha filha, tá? Mas nunca se sabe o dia de amanhã Até que ele chega Os dias mais negros para a Terra Não importa onde ele cai É o fim da humanidade Serão as horas mais importantes de suas vidas O governo só nos pediu para salvar o mundo Pela honra, pela humanidade Russo Willis Nós vamos Todos temos que morrer E eu sou aquele que morreria salvando o mundo É o meu pai que está ali em cima Pela primeira vez na televisão Armar Zedon Amanhã, 10 da noite Na tela de sucesso